Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de arte circense. E lembra que na aula passada a gente terminou a nossa maquiagem, eu já estou aqui com o meu nariz. Lembrando vocês que o nariz do palhaço é a máscara dele, depois que eu coloquei o nariz eu não sou mais o professor Lucas. Pedi para vocês pensarem no nome. No meu caso, o nome do meu clá é Getúlio. O de vocês pode ser Pedrinho, Joaquim, Docinho, Balinho, o que vocês quiserem. Depois me contem o nome do palhaço de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre figurino, tá? O responsável de vocês, o irmão, tem algumas roupas coloridas, servem. Por exemplo, eu tenho esse short, vou por cima desse outro. Vou pôr minha camiseta por dentro, eu tenho um casaco, vou pôr o meu casaco. E o meu clá, ele com pé, ele tem o pênis. E no outro, ele usa chinelo. Ah, professor, mas a roupa do clá não tem que combinar? Não, não tem que combinar. Quanto mais colorida, quanto mais engraçada, melhor. Posso dobrar essa bermuda? Posso. Posso deixar assim? Posso. Posso puxar? Pode. Do jeito que vocês acharem mais fácil. Então, meu clá, ele anda desse jeito. Ele tem um casaco, que por sinal, está curto, tá? Que aí é onde está a graça também, uma roupa mais curta. Ele não fecha, porque você fechar a história. Então, é isso. Ah, professor, minha mãe tem um casaco colorido. Pode ser? Pode. Ah, professor, o meu irmão tem uma camiseta colorida, grandona. Pode ser? Pode. Então, agora é a criatividade. Vai lá, vê com o responsável de vocês. Você pode ajudar vocês a encontrar uma roupa legal. Ah, professor, eu já tenho uma fantasia. Posso usar? Pode. Faça uma maquiagem. Faça uma maquiagem. Põe o nariz de vocês. Põe a roupa que já não é mais vocês. Colocou o nariz? Já não sou mais o professor Lucas. No meu caso, o meu clá se chama Getúlio. O clá que é o palhaço. Então, meu palhaço, ele usa esse figurino. Ele gosta de usar esse figurino. Tá bom? Então, usem roupas coloridas, roupas grandes, roupas curtas, igual a mim. Ó, tá vendo? Então, o meu usa tênis no pé e chinelo no outro. Então, é isso. Então, eu pedi para vocês pensarem em um nome. Tá? No meu caso, o meu Getúlio. Os seus podem ser, igual eu falei, pipoquinha, docinho, balinha, luluzinha. O que vocês quiserem. Procure um nome que seja fácil de lembrar e divertido. E escolha um figurino. Um figurino. Peguem roupas coloridas, roupas grandes, roupas curtas. A professora tem uma meia que vai até o joelho. Eu posso pôr uma meia no pé e o outro fica sem. Perfeito. Quanto mais engraçado tiver, melhor. Tá? Na próxima aula, eu vou ensinar algumas técnicas de Cláudio. Como a forma que meu Cláudio anda. Tá? Porque Cláudio nada mais é do que um personagem. Já não sou mais o professor Lucas. Sou o Getúlio. Então, eu tenho que criar características do Getúlio. Tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem. Espero que vocês tenham se cuidando. Vai lá, pega um figurino legal, fotografa e manda para o professor. Tudo bem? Mais uma vez, quero agradecer aos retornos de todos vocês. Isso é super bacana. Continue nos mandando retorno. Tudo bem? Mais uma vez, se cuida e aguardo você na próxima aula. Tchau.